Batata doce e beterraba, é o próximo Batata doce e beterraba Mano, quem vai fazer um snack saboroso? Não, sério, para Mas eu acho que é gostoso Para Eu penso a reunião A reunião Os caras dão a p*** de uma reunião Aí o cara chega e vai assim Temos que pensar num sabor para um snack nutritivo É um filha da p*** Fala Hummm Beterraba É um filha da p*** Esse cara Vai quebrar o vidro, não bate mais não Omae wa mou shindeiru Nani Eu não gravo mais com você nesse canal Eu desisto